Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta de inteligência artificial para criar vídeos animados de maneira simples e fácil. Crie vídeos animados cativantes digitando texto, mesmo que você seja iniciante sem ter experiência em criações. Se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom galera, continuando nosso vídeo então, primeiramente a gente vai estar utilizando o chat GPT para estar criando uma pequena história para o nosso vídeo animado. É bem simples estar pedindo para o chat GPT estar criando a história. Vamos estar adicionando aqui na caixinha o pedido. Eu estou pedindo aqui para ele, por exemplo, crie uma pequena história infantil entre um menino chamado João que mora perto de uma floresta mágica e faz amizade com um esquilo. Vamos estar enviando o pedido para o chat GPT, vamos ver o que ele entrega para a gente. O chat GPT entrega a historinha bem rápido, tá galera? Eu vou estar utilizando algumas partes dessa história aqui para estar criando as imagens para o nosso vídeo animado no próximo passo do nosso vídeo. Não vou utilizar toda a história, tá galera? Aqui é apenas um vídeo para ilustração, para mostrar para vocês como fazer. Mas serve como uma base para vocês estarem desenvolvendo o vídeo animado de vocês. Então passado isso, vamos passar para o próximo passo do nosso vídeo. Bom pessoal, agora para a gente estar criando as imagens do nosso vídeo animado, nós vamos estar utilizando a ferramenta de inteligência artificial Leonardo, que a gente consegue gerar umas imagens bem bonitas aqui dentro dessa plataforma. A gente consegue estar utilizando o Leonardo de maneira gratuita. Essa ferramenta te dá 150 tokens todos os dias, então você pode estar utilizando esses tokens para gerar as imagens do seu vídeo animado. Para isso, a gente vai estar selecionando aqui em 3D Animation Style. E como vocês podem ver, traz umas imagens bem legais. E bonitos mesmo os modelos aqui. Vamos clicar aqui em Generate. Vamos copiar o prompt lá do chat GPT. Caso vocês tenham qualquer dúvida, é só vocês me perguntarem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Vamos colar aqui a caixinha do Leonardo. Vamos selecionar aqui 4 imagens. E aqui galera, vamos selecionar 1024x768, que é para as imagens ficarem nesse formato aqui para vídeos do YouTube. Feito isso, com o 3D Animation Style selecionado aqui, vamos estar dando um Generate. A ferramenta entrega as imagens bem rápido. Prontinho aqui galera, a ferramenta entregou 4 imagens bem interessantes para a gente. É interessante a gente gerar 4 imagens por vez aqui pessoal, porque aí a gente consegue estar fazendo uma sequência dentro de cada cena do nosso vídeo. As cenas que tem, por exemplo, a fala maior, a gente pode estar selecionando a sequência aqui de quantas imagens a gente precisar. Então, a gente vai estar fazendo isso em cada parte da nossa história aqui do chat GPT. Eu não vou fazer mais aqui, porque não tem necessidade, é apenas um vídeo para ilustração com vocês. Mas vocês façam aí de acordo com o que vocês precisarem, pegando os promptos aqui do chat GPT e selecionando e levando lá para a ferramenta Leonardo para estar criando as imagens do vídeo animado de vocês. Então, passado isso agora galera, vamos passar para a próxima ferramenta para a criação do nosso vídeo animado. Pessoal, agora para estar criando a narração do nosso vídeo animado, eu vou estar utilizando aqui o software Clipchamp, mas você pode estar utilizando aí também qualquer outro software da sua escolha, como por exemplo o CapCut, que tem inclusive voz de criança lá dentro da plataforma. Então, a gente está criando aqui a nossa narração, é bem simples, basta clicar aqui em criar novo vídeo. Vira aqui em gravar e criar. Ficar aqui em conversor de texto em fala e adicionar aqui nessa caixinha o que a gente quer que seja narrado, né? Vou estar pegando um chat GPT, parte aqui do texto. Vou colar aqui nessa caixinha. Aqui a gente pode estar escolhendo qualquer voz, né? Escolher aqui por exemplo a voz do Fábio. Aqui pode deixar assim mesmo um padrão. Vamos dar uma prévia. Curioso. João se aproximou devagar, tentando não assustar o pequeno esquilo. Olá, amiguinho. Meu nome é João. Você vive nesta floresta mágica? Perguntou ele com um sorriso. Beleza, caso você tenha gostado aqui da narração que o Clipchamp passou para você, você pode estar gravando essa narração com uma extensão instalada no navegador de vocês. Para isso, basta a gente ter a extensão instalada no navegador. Eu vou deixar na descrição do vídeo também essa extensão para vocês estarem instalando. É só vocês clicarem aqui em Start Capture. Ele começou a gravar aqui. Aí vocês vão lá no Clipchamp. Coloquem para dar uma prévia aqui. Curioso. João se aproximou devagar, tentando não assustar o pequeno esquilo. Olá, amiguinho. Meu nome é João. Você vive nesta floresta mágica? Perguntou ele com um sorriso. Beleza. Terminou aqui, né, galera? Salve Capture. Vim em Salvar. Prontinho. Aqui está a narração salve em MP3. Agora vamos passar para o próximo passo do nosso vídeo. Bom, pessoal. Agora a gente está criando a parte da animação dos nossos vídeos. É bem simples. Nós vamos estar utilizando esta ferramenta aqui. Alguns dias atrás eu trouxe aqui no canal esta ferramenta aqui também. Porém, eu trouxe texto para vídeo. E hoje nós vamos utilizar a opção imagem para vídeo. Para isso, a gente vai estar clicando aqui em imagem do vídeo. Vamos clicar aqui em Start. Agora aqui nesta caixinha, galera, a gente vai estar clicando aqui em fazer o upload da imagem. Vamos vir aqui em drag and drop. Vamos fazer o upload aqui desta primeira imagem. Esta ferramenta aqui, a gente consegue estar utilizando ela de maneira gratuita. Ela fornece alguns créditos aqui para a gente estar testando a ferramenta. Caso vocês queiram continuar utilizando a ferramenta, depois é só vocês estarem adquirindo mais créditos aqui dentro da plataforma. Assim que a imagem foi feita o upload aqui para dentro da plataforma, a gente vai clicar aqui em Generate. Está gerando a nossa animação. A ferramenta está gerando a nossa animação. Eu não vou utilizar este vídeo aqui. Eu já tenho alguns vídeos prontos aqui no meu computador. Pontinha aqui, pessoal. A ferramenta trouxe aqui a animação para a gente. Ela está baixando o vídeo. É só clicar aqui, pessoal. Download. O vídeo está sendo baixado. Como vocês notaram, eu não adicionei nenhum prompt aqui nesta caixinha. É só a gente fazer o upload da imagem, como eu fiz aqui, e clicar em Generate mesmo. Não precisa adicionar nenhum prompt aqui. Vamos dar um play aqui para ver como é que ficou a animação. Fica bem interessante mesmo, galera. Bem legal. Agora aqui basta a gente estar criando sequências, né? Para estar criando um vídeo maior. Como vocês viram aqui, o vídeo é de apenas 4 segundos. Mas nada impede que a gente crie mais vídeos pequenos como este para estar montando um vídeo maior. Bom, pessoal. Agora a gente está entrando na parte final da criação do nosso vídeo animado. Nós vamos estar importando os arquivos aqui para dentro do software CapCut, que também é gratuito. Todos os links das plataformas utilizadas nesse vídeo de hoje vão estar na descrição do vídeo para vocês. A gente está importando os arquivos aqui para dentro da plataforma do CapCut. É bem simples. Basta a gente estar clicando aqui no botão de importar. Escolher os vídeos que a gente criou na etapa anterior. Vamos estar importando aqui para o CapCut. E vamos arrastar aqui para a linha do tempo. Caso o vídeo não fique ocupando todo o espaço aqui na lateral, você pode estar clicando no vídeo. E aumentando aqui, pessoal. Agora aqui a gente precisa estar adicionando a narração no vídeo. Para isso é bem simples também. Basta a gente clicar aqui em texto. Vamos arrastar aqui para a linha do tempo. Vamos vir aqui na caixinha. Vamos colar aqui o que a gente quer que seja narrado. Vamos vir aqui em conversão de texto em fala. Vamos selecionar o Lucas. João é um menino amigável que mora numa casa perto da floresta. Nessa floresta tinha uma mata bem fechada, onde existem diversos animais com os quais faz amizades duradouras. Beleza. Aqui a gente tem uma variedade de voz que a gente pode estar utilizando para narrar o nosso vídeo. Vamos clicar aqui em iniciar a leitura. Prontinho. A narração já veio aqui para baixo, pessoal. Beleza. Agora a gente pode estar apagando essa legenda aqui, pessoal. Vamos clicar aqui em cima. Vamos deletar. Vamos estar diminuindo um pouco aqui o tamanho do vídeo para acompanhar a narração. A gente pode vir aqui em legendas automáticas. E está mandando criar aqui as legendas automáticas. Prontinho. Agora já está com as legendas. João é um menino amigável que mora numa casa perto da floresta. Nessa floresta tinha uma mata bem fechada. Beleza. A gente pode estar pressionando aqui uma cor para a nossa legenda. Fica bem mais interessante com o amarelo. Agora aqui entre os vídeos a gente pode estar adicionando alguma transição também, caso seja de interesse, né? Temos que estar vindo aqui em transições. E selecionar aqui essa combinária aqui, por exemplo. Adicionando aqui. Prontinho. Vamos ver como é que ficou. Podemos estar escolhendo também efeitos aqui, pessoal. Vamos clicar aqui em efeitos. Vamos vir aqui em estrela, por exemplo. Vamos escolher algum efeito desse aqui de estrelas, ó. Fica bem legal aqui esse efeito nos vídeos. Vamos escolher esse efeito aqui, por exemplo. Quais? Faz amizades duradouras. Quais? Faz amizades duradouras. É, esse aqui vai ficar legal. Vamos arrastar aqui para o nosso vídeo. Vamos estar colocando até o final do vídeo. João é um menino amigável que mora numa casa perto da floresta. Nessa floresta tinha uma mata bem fechada, onde existem diversos animais com os quais. Faz amizades duradouras. Então, pessoal, como vocês podem ver, esse vídeo animado aqui foi criado de maneira gratuita. E ele tem apenas 11 segundos. Mas nada impede que vocês criem vídeos bem maiores aí para os projetos de vocês, tá? Como eu falei, esse vídeo aqui é apenas um vídeo de exemplo. Então, não há necessidade de estar fazendo um vídeo muito grande. Para vocês estarem fazendo o download do vídeo aqui dentro da plataforma do CapCut. É só clicar aqui em exportar. Está baixando aqui o vídeo em 1080p, por exemplo. Clica aqui em exportar. Prontinho, está exportado o vídeo. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se esse vídeo aqui estiver ajudando você de qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.